Olá, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária para estimular a doação de órgãos. O ministro Alexandre Padilha também apresentou o balanço dos transplantes realizados no país no primeiro semestre de 2012. A partir de agora você acompanha a reapresentação do anúncio. Neste momento será assinada a portaria ministerial que institui a atividade de tutoria em doação e transplante para as entidades integrantes do Sistema Único de Saúde com atuação em ensino e pesquisa. O principal objetivo é desenvolver o sistema de doação e transplantes nos estados brasileiros, ajudá-los a implantar novos serviços ou aperfeiçoar os já existantes, além de qualificar suas equipes de profissionais de saúde. Assinam a portaria o senhor ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e como testemunhas os senhores secretário estadual de Saúde do Distrito Federal, Rafael Aguiar Barbosa, e o diretor da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Convidamos agora para apresentar o Balanço Nacional dos Transplantes o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, o senhor Eder Murari Borba. O senhor ministro da Saúde, o doutor Alexandre Padilha, o doutor Rafael Barbosa, secretário de Saúde do DF, nosso apoiador Mó, aqui, o ator José de Abreu, demais componentes da mesa, a Breteó, aqui nossos homenageados, a Nívia Maria de Castro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome do Sistema Nacional de Transplantes, a todos que têm ocorrido ao chamado do Ministério da Saúde, de quando dessas novas medidas que nós temos conseguido implementar para impulsionar ainda mais o Sistema Brasileiro de Transplantes. Agora há pouco, nós, em discussão com o senhor ministro, estávamos fazendo um balanço do conjunto de medidas que já foram anunciadas esse ano, e eu vou falar rapidamente, que vão para além do balanço em si. Nós até achamos que o balanço dos números deverá ser divulgado futuramente pelo Ministério, de maneira anual, porque esses números se solidificam e mudam a cada dia, de acordo com o número de doações que acontecem, independente dos nossos registros. Eu vou passar para vocês, rapidamente, os números, vamos dizer, consolidados do primeiro semestre, agora em comparação com o primeiro semestre do ano passado, que a semelhança de outros anos, e um pouquinho mais, demonstra um crescimento sustentado do número de doações e do número de órgãos transplantados no Brasil. Essa é uma vitória do Sistema Público Brasileiro, é um dos programas do SUS, vamos dizer assim, que realizam politicamente a integralidade e a equidade na assistência, e é muito bom a gente poder falar ao Brasil dos resultados conquistados por todos os trabalhadores do SUS e pelo conjunto de profissionais que trabalham com o processo de doação e transplantes. Pode passar o primeiro slide? Acho que vocês já... Nós temos repetido isso insistentemente, o Brasil hoje detém e é responsável pelo maior sistema público de transplantes do mundo, e a rede pública brasileira oferece assistência integral ao paciente, dos exames pré-operatórios até os medicamentos prós-transplantes, o que é uma característica muito particular do nosso país, e é muito importante a gente sempre frisar isso. Próximo. O número de transplantes relacionados ao primeiro semestre, nós tivemos um crescimento global de 13%, considerando que no primeiro semestre nós fizemos 10.905, isso em 2011, e agora no primeiro semestre de 2012, atingimos 12.342 transplantes. e tivemos algumas regiões que se destacaram, no caso do Acre, do Amazonas, do Pará, do Distrito Federal e de Pernambuco, nós tivemos crescimentos expressivos. Vocês se lembram que nos primeiros balanços divulgados havia uma orientação, uma orientação de política muito forte, que era tentar fazer com que o transplante atingisse regiões de maior distância, sobretudo do norte. E pelos dados, essa coisa vai se consolidando, nós estamos conseguindo fazer com que o transplante deixe apenas de existir na chamada faixa litorânea do Brasil e possa atingir regiões de maior dificuldade de acesso. Nós tivemos ainda um crescimento muito grande da córnea, o rim 14%, o fígado 13%. Próximo. Aí são os números. Vocês vejam que a maioria dos transplantes ainda é realizado nos estádios de São Paulo, Minas Gerais, que teve um crescimento expressivo nesse semestre, e Paraná. Também tivemos, e é digno de destaque, o Rio de Janeiro, que vinha com alguns problemas, mas o Programa Estadual de Transplantes do Rio tem superado esses problemas. Tivemos um aumento muito grande do número de doações no Rio de Janeiro. E o Ceará, no Nordeste, se destaca como um estado que lidera hoje, a nível nacional, os transplantes de órgãos sólidos. Vamos adiante. O rim, especificamente, esse é o total. Nós fizemos 2.689. Próximo. O coração também era uma coisa que nós tínhamos chamado a atenção da última vez que divulgamos, da necessidade de ampliar o transplante de coração no Brasil. E o Distrito Federal, em particular, deu um grande apoio nessa necessidade. e tivemos 108 transplantes de coração no primeiro semestre. Isso realmente é um crescimento bem expressivo. Próximo. Pulmão também. Tivemos 30 transplantes de pulmão. No Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo, é preciso ampliar o número de centros que realizam transplante de pulmão, mas é um transplante muito complexo. Próximo. Pâncreas no primeiro semestre de 2012. Próximo. Nós hoje achamos melhor que ocorra o pâncreas simultaneamente ao rim. No Brasil, houve um aumento de 55 no primeiro semestre para o transplante de pâncreas. Pâncreas rim simultâneo. O fígado, 801. Próximo. E a córnea. O que tem que chamar a atenção é o crescimento sustentado da córnea. Agora, é o caso de alguns estados que nós já não temos mais fila. Próximo. O Brasil conta, para essa estrutura, com 25 centrais de notificação, captação e distribuição de órgão, 11 câmaras técnicas, 172 transplantes, centros de transplantes aqui só de órgãos sólidos. Se a gente incluir córnea, nós temos mais de mil centros realizando transplante de córnea. 316 equipes e 62 organizações de procura de órgãos. Em 2010, nós tínhamos 10 organizações de procura de órgãos no Brasil. Próximo. Queria chamar a atenção para uma portaria que foi publicada há alguns meses atrás, que, além dessa que o ministro acaba de assinar agora, muda a política de financiamento no sentido de qualificar os hospitais brasileiros, incentivando o aumento do número de transplantes, garantindo a integralidade da linha de cuidado do ex-doente crítico, e amplia o acesso. Por quê? Essa portaria estabelece quatro níveis de complexidade para a realização de transplantes. O nível D é aquele hospital que realiza apenas um transplante de órgão sólido. Sobretudo, o que nós queremos é que um hospital que realiza, por exemplo, o transplante renal, ele possa realizar outros transplantes e acenda no nível de acordo com a necessidade de qualificação do hospital. Próximo. De modo que essa portaria estabelece um incentivo de 30% para o nível D, além disso, para o RIM ocorreu um incentivo de 30% nos valores de remuneração que eram pagos anteriormente para o transplante renal. Se o hospital realiza mais de um transplante de órgão sólido, ele então é classificado como nível C, aumentando em 40% os valores de remuneração do SUS para toda a linha de cuidado do transplante, não só para as cirurgias, mas desde a busca, a captação de órgãos. Se o hospital realiza três tipos de transplante de órgãos, por exemplo, fígado, RIM e coração, ele é classificado como nível B, então ele ganha 50% de incentivo, e o nível A são aqueles hospitais considerados mais complexos que realizam todos os quatro tipos de transplante de órgão sólido ou apenas o transplante de medula óssea não aparentado. Essa a gente está chamando a atenção porque é uma mudança grande e realmente, no caso do RIM, vocês podem imaginar que o RIM tendo um aumento de 30% para todos os hospitais que produzem, que fazem transplante renal. Somando-se aos 60% do nível A, só o transplante renal, o Ministério da Saúde aporta 90% de reajuste nos valores pagos para o transplante renal. Próximo. Essas são as peças publicitárias desse ano. A peça publicitária do ano passado, nós resolvemos continuar com ela, com a participação do nosso José de Abreu, ficou muito boa, agora ele está um pouco mudado. Ele era sem barba. E nós temos a nossa nova, vamos dizer assim, mascote da campanha de 2012, que é a Nívia transplantada do Ceará, que está aqui nos ajudando esse ano de 2012. Próximo. Esse é o cartaz que vai ser distribuído, redistribuído no país inteiro. O ministro acabou de assinar uma portaria, que assim como essa mudança na política de remuneração, eu acredito que é, vamos dizer assim, o segundo maior impulso da história do SNT na capacitação em transplantes. Nós estamos institucionalizando, e o ministro vai explicar com mais calma depois, a tutoria. São aqueles centros em transplante que têm um grau de desenvolvimento mais evoluído, que poderão, com recursos públicos do Ministério da Saúde, se deslocar a centros menos desenvolvidos e, literalmente, orientar, pegar na mão do cirurgião, acompanhar os casos mais difíceis, acompanhar o pós-operatório. Isso de maneira institucional, essas entidades de reconhecida excelência vão se cadastrar junto ao Ministério da Saúde e vão receber um aporte para que façam essa chamada tutoria. Isso coloca o Brasil não só para as regiões do Brasil que precisam de tutoria, mas em função de uma grande pressão nos países vizinhos que não têm transplante desenvolvido, a portaria tem o objetivo também de oferecer essa tutoria para os países da América Latina e os países de língua portuguesa. Então, eu queria chamar a atenção para essa medida que está sendo anunciada hoje, que ela tem um caráter histórico para o sistema brasileiro de transplante. Muito obrigado e desculpa aí a demora. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo a minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Bom dia a todos, a todas. Gostaria aqui de cumprimentar nosso ministro Alexandre Padilha, nosso coordenador do sistema nacional de transplantes, doutor Eder Murari, nosso representante da OPAS, doutor Félix Rigoli, cumprimentar a nossa estrela da campanha, José de Abreu, cumprimentar nosso colega do hospital de base, representando aqui a Associação Brasileira de Transplantes de Órgão, doutor Wilber, nosso secretário executivo do CONAS, José Enia, aqui presente, nosso amigo Duda Ribeiro, e a nossa representante dos transplantados, Nívia Maria. Ministro, eu pedi para falar porque a história do SNT, do transplante, se confunde com a minha atividade. Por ter passado aqui, eu acredito que há 13 anos a história do transplante é outra. eu fui assumir o SNT, me parece com dois meses que ele tinha sido criado, e a luta de todos os transplantadores que estão aqui presentes, como o Pereira, vários colegas do Marcelo, era a conquista, a solidificação desse sistema que hoje é o maior sistema público de transplantes do mundo. Então, é um motivo de muito orgulho a gente que iniciou essa batalha. eu lembro que a primeira campanha de estímulo à doação, ela foi em 1999, no Congresso de Brasileiro de Frologia, no Rio Grande do Norte. E a partir daí, essa campanha se intensificou por todo o país, tomou conta de todas as cidades, e hoje o Brasil é o retrato desse potencial com relação aos transplantes. Especificamente o Distrito Federal, ontem nós fizemos uma, com a presença do nosso governador, Agnelo Queiroz, fizemos uma cerimônia no hospital de base para comemorar a data, se antecipando um dia, para não chocar com esse evento de hoje, e mostrando os dados. E também com a grande satisfação de que encontramos o transplante aqui numa situação caótica, como toda a saúde do Distrito Federal, e hoje, com muito orgulho, o Distrito Federal voltou a se destacar alguns serviços de transplante, estávamos descredenciados junto ao Ministério, como o rim e a córnea, e hoje já são modelos e exemplos para todo o país. Fora o transplante de coração, o transplante de fígado, que há quatro anos tinha perdido o credenciamento, e hoje já realiza transplante com muita qualidade e eficiência. E também os desafios que a gente tem pela frente, trazendo também aqui para Brasília, até o final do ano, o transplante de pulmão e o transplante duplo de pâncreas e rim. E, para o ano, trabalhando já dentro desse modelo da nova portaria do Ministério da Saúde, da tutoria, com transplante medula óssea. Será a única modalidade em falta no Distrito Federal, será o transplante medula óssea, mas eu acredito que com essa parceria vamos estar trazendo para cá todos os órgãos sólidos completos, tecido córnea, avançando numa discussão com o SNT na criação do banco de tecidos, e aí vamos completar o modelo que a gente tem no país, em algumas regiões, trazendo aqui para o Distrito Federal. Então, eu fico muito satisfeito e feliz por comemorar essa data, é uma data especial para a gente, para nós transplantadores, e dizer que o grande desafio nosso é conquistar o que a gente já conquistou, o respeito da população, porque o SNT, quando foi criado, se criou uma lista única nesse país, que muitos duvidavam que hoje é uma lista única, transparente, em que iguala qualquer paciente que esteja aguardando, que ele sabe da justeza de todo o processo do ponto de vista ético, e que ele está numa fila, mas que a hora dele vai chegar. E o grande desafio nosso é diminuir essa hora, é avançar agora, conversava ontem com a nossa coordenadora da central de captação, e eu acho que o grande desafio nosso hoje somos nós profissionais de saúde, é a notificação, a notificação, apesar de ser obrigatória pelos profissionais de saúde, ela ainda é baixa, apesar das nossas resoluções, então, um grande trabalho, eu acho que a população tem demonstrado, quando abordado, a nossa solicitação aqui no Distrito Federal, em torno de 70%, 80% de positivo com relação à doação. O grande problema que temos que trabalhar, pelo menos aqui, vamos insistir, é com os profissionais de saúde no momento da notificação, e aí sim, nós vamos ter, com certeza, para o ano, vamos estar comemorando mais aumento na doação, na captação, e no resultado de transplantes no nosso país. Então, muito obrigado a todos e parabéns a nós, transplantadores, e a população que tem um sistema público de qualidade como o Sistema Nacional de Transplantes. Queria agradecer, não só, em primeiro lugar, a Nível, Duda, de estarem aqui, o Zé de Abreu, todos os médicos profissionais, em especial os diretores da BTO, o Conas, do Conasemes, a OPAS, que estão aqui junto conosco, o Conasemes está aqui, o nosso presidente do Conasemes, Nardi, agradecer a sua presença aqui, um secretário municipal sair da cidade nessa época, não é fácil, não é, Nardi? Agradecer o Rafael, que representa o Conas, e várias instituições que estão aqui junto conosco, não só as que serão homenageadas, mas parceiros fundamentais do Sistema Nacional de Transplantes. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia onde a gente aproveita para mobilizar o conjunto da sociedade brasileira sobre o ato da doação de órgãos. E aqui o Ministério da Saúde fez questão, nesse dia da doação de órgãos, além de poder fazer um balanço do aumento, do impacto das nossas campanhas, mas mostrar também os dados do Sistema Nacional de Transplantes, porque nós estamos absolutamente convencidos que o que pode fazer com que esse crescimento de doadores de órgãos seja sustentável, e é necessário que o Brasil continue crescendo cada vez mais o ato de doação de órgãos, ele está diretamente vinculado ao sentimento e à confiança que o conjunto da população brasileira passa a ter sobre o seu Sistema Nacional Público de Transplantes. São caminhos que têm que necessariamente caminhar juntos. E o ato de divulgar os balanços de forma permanente e ampliação das equipes, das estruturas, para que possamos ampliar não só o desejo de ser doador, porque uma coisa é ser o desejo de ser doador e o outro o próprio ato da doação, que é ter uma estrutura que capte esse órgão, que informe adequadamente a família, que oriente adequadamente a família, que busque autorização, que faça o diagnóstico correto de morte encefálica. Então, a combinação desses dois passos é fundamental para que a gente mantenha esse crescimento sustentável da ampliação da doação de órgãos, que é o que pode garantir a ampliação permanente do número de transplantes no nosso país e, com isso, reduzir a fila de necessidade de transplantes no nosso país. Por isso que a gente fez questão de envolver pessoas como a Nívia, como o Duda, que são pessoas que passaram para o transplante de órgãos, envolver um conjunto de instituições, porque reforça e amplia o reconhecimento do Ministério da Saúde, como gestor do Sistema Nacional de Transplantes, do papel que cada uma dessas instituições e cada uma dessas pessoas fazem em aumentarmos a confiança, aumentarmos a qualidade do nosso sistema nacional e aumentarmos a capacidade de captação. Acho que uma coisa muito importante que o Eder colocou aqui, que é, mais uma vez, a gente detectar um aumento sustentável do número de doação por milhão de habitantes. Mais uma vez que tivemos esse aumento, nós tivemos um aumento no primeiro quadrimestre maior até do que comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, isso é sazonal, mas o que mostra que nós, certamente, nesse ano, chegaremos a uma taxa de doação muito maior do que a do ano passado e superando as metas que nós tínhamos. As metas que nós tínhamos para os próximos anos, nós estamos atingindo já no ano de 2012. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Outro, o aumento do desejo de doar. Vocês acompanharam a parceria que nós fizemos com o Facebook em um mês da parceria do Facebook, 80 mil pessoas manifestaram no Facebook o desejo de ser doador de órgãos. Isso é mais um instrumento, porque no momento que a família autoriza a doação de órgãos, depois de diagnosticada a morte encefálica, o que é decisivo para o ato de autorização da família é identificar alguma manifestação de desejo de doação daquela pessoa em vivo, ou um comunicado que ela possa ter feito, ou uma carta que ela deixou para a família, ou ter comentado isso com a família. E essa ferramenta do Facebook passa a ser uma forma também de registrar esse desejo de doação em vivo. As pessoas podem registrar o desejo de ser uma doadora, ela comunica essa informação para quem ela quiser, lá no Facebook, ou é só para ela, ou é para os amigos, para a família, ou torna pública essa informação. Em um mês aumentou em 80 mil o número de pessoas que manifestaram o desejo de ser doadores através dessa ferramenta. Nós tivemos esse aumento importante de cerca de 13% no número de transplantes realizados no primeiro semestre de 2012, comparando com os primeiros seis meses do ano de 2011. Isso mostra que o nosso crescimento será sustentável, que o Brasil deverá superar o próprio recorde mundial de seu sistema, o Programa Nacional Público e Gratuito de Transplantes, que mais faz transplantes no mundo inteiro. Deveremos em 2012 superar o nosso próprio recorde e eu acredito que nós teremos um crescimento ainda maior até o final do ano, porque em maio, acho que vocês vão se lembrar, foi maio ou abril? Foi maio. Em maio nós publicamos começar os efeitos financeiros dessa portaria que o Éder comentou aqui, que nós apresentamos no balanço que nós fizemos em abril, que é uma portaria que coloca mais recursos, sobretudo para os centros que assumem o desafio de fazer os transplantes mais complexos, porque tem mais custos de manutenção da vida desse paciente, ou seja, dos cuidados de terapia intensiva, ou seja, do acompanhamento ambulatorial. nós damos um reajuste de até 60% na tabela SUS, no pagamento do procedimento do transplante para os centros que realizam número maior de transplantes, transplantes de uma variedade maior de transplantes mais complexos. Demos um reajuste específico para transplante de rim, que já vinha tendo um aumento importante no ano passado, mas por ser aquele que tem a maior fila, nós queremos intensificar a ampliação da realização dos transplantes de rim. Nós já tivemos nesse primeiro semestre um aumento de 13,7% nos transplantes de rim realizados e esse aumento não tem o impacto ainda dessa nova portaria, porque a portaria dos efeitos financeiros começou em maio, então certamente nós teremos um impacto muito positivo até o final do ano em relação ao aumento dos transplantes de rim, que é uma grande preocupação nossa. Quero chamar a atenção para dois tipos de transplantes que no nosso último balanço, quando fazíamos o balanço de 2011, chamava a atenção para o Ministério da Saúde e nós fizemos uma grande ação com os centros transplantadores, esse incentivo de 60% no reajuste do procedimento era uma estratégia para estimular centros transplantadores para transplantes de pulmão e de coração, que são bastante complexos, que demandam bastante leitos de UTI e nós tivemos um aumento em relação ao pulmão 100%, dobrou o número de transplantes realizados de pulmão no primeiro semestre no nosso país e 28,5%, quase 30% de aumento nos transplantes de coração no primeiro semestre do nosso país em 2012 comparado com o primeiro semestre de 2011 e certamente nós teremos um aumento ainda maior ao longo do ano por conta dos efeitos dessa portaria. Quero chamar a atenção também, quando nós fizemos o balanço em março e abril eu me lembro de dois estados São Paulo e Rio Grande do Norte que já haviam zerado a sua fila de transplantes de córnea. Nós fechamos o primeiro semestre agora com seis estados brasileiros que zeraram a fila de transplantes de córnea, um aumento bastante importante com a descentralização, com o esforço que nós fizemos para que saísse só do eixo São Paulo, só do eixo Sudeste e Sul, então o estado do Paraná, o estado do Acre, o estado do Espírito Santo, o DF aqui, além de São Paulo e Rio Grande do Norte, zeraram a fila de transplante de córnea nesses estados, isso com grande esforço não só de captação, mas sobretudo de organização das equipes de transplante. Queria chamar a atenção também para um outro detalhe que é fundamental para aumentar a captação de órgãos, são duas questões fundamentais, primeiro o cidadão, a pessoa, se manifestar, manifestar o desejo de ser um doador de órgãos. E no momento que essa pessoa tenha a situação da morte encefálica diagnosticada, existia uma equipe preparada para isso, para fazer a captação, a orientação da família, a conversa com a família, a humanização, no momento, de passar a informação do diagnóstico da morte encefálica, do que isso significa, de buscar o esforço, a preparação da equipe para retirar do órgão, o transporte do órgão até um local onde será realizado o transplante a partir dessa fila única do Sistema Nacional de Transplantes. E uma das estratégias fundamentais para isso, que nós começamos a intensificar em 2011, é a estruturação das equipes, organizações procuradoras de órgãos, como a gente chama, as OPUS, que são profissionais capacitados, médicos, enfermeiros, conjunto das equipes multiprofissionais que trabalham em hospitais de referência com capacidade de fazer esse contato, a buscativa, a orientação para as equipes e a captação do órgão. Nós saímos de 10 OPUS em 2010 para 62 OPUS agora no ano de 2012, com um crescimento bastante importante também em 14 novas OPUS em estados do Norte e Nordeste nesse ano de 2012, que era um grande esforço que nós tínhamos. Quero chamar a atenção também para 20 novos centros de transplantes nesse ano de 2012, sendo 11 deles no Nordeste brasileiro. A nova estratégia que nós havíamos discutido no Comitê Estratégico Transplante, assinamos a portaria aqui, é a ideia de que aquilo que hoje já acontece um pouco de uma forma um pouco informal, de uma solidariedade, de apoio técnico no papel muito importante da ABTO, que os centros que já têm tradição de realizar transplantes apoiarem a implantação de novas equipes de transplantes, sobretudo nos estados que não têm no Norte e Nordeste do país. O crescimento que nós tivemos no Acre é um exemplo disso, o crescimento que nós tivemos no Rio Grande do Norte, na Paraíba, é um exemplo disso, o crescimento espetacular que nós tivemos no Ceará, o Ceará hoje se consolida como um grande centro de transplante, um dos maiores centros de transplantes do nosso país, é uma demonstração disso, o crescimento que nós tivemos no Rio de Janeiro, agora, em 2011, 2012, teve uma parceria fundamental não só da BTO, mas de centros de transplantadores do estado de São Paulo, hospitais como o Hospital Albert Einstein, como o Hospital Sírio-Libanês, que ajudaram, apoiaram a recuperação do transplante no estado do Rio de Janeiro, além do Hospital Bom Sucesso, que é um hospital do Ministério da Saúde. Então, aquilo que já aconteceu de uma certa forma para uma rede de solidariedade, de apoio técnico, nós passamos agora a ter uma portaria que estrutura isso, que incentiva, nesse ano, o Ministério da Saúde está prevendo 10 milhões de reais para projetos de centros que serão centros tutores da implantação de equipes de transplante nos estados que não têm. Qual o critério para que seja um centro tutor? Ele tem que ter pelo menos dois anos de experiência em transplante naquele órgão, com indicadores de qualidades acompanhados pelo Ministério da Saúde. Quanto a maior diversidade de órgãos transplantados, de transplantes que esse centro faça, ele tem um critério de inclusão ainda maior, de priorização para ser um centro tutor, porque ele vai poder formar equipes de transplantes mais diversos e esses centros tutores vão apresentar projetos para o Ministério da Saúde, porque dependendo do apoio que for fazer, o deslocamento, um centro de São Paulo apoiar, por exemplo, a ampliação de transplantes no Pará, o custo é diferente de um centro do Rio de Janeiro apoiar a implantação de transplantes no Espírito Santo ou vice-versa. Então, nós estamos colocando nesse ano 10 milhões de reais para esse centro de tutoria. E, para terminar, o investimento, as vidas que são salvas, a história da Anívia, do Duda aqui, de tantos outros, já justificaria por si só todo o investimento, o esforço do Ministério da Saúde em darmos cada vez mais qualidade ao nosso Sistema Nacional de Transplantes. Mas não é só isso. nós acreditamos muito que, na medida que você estrutura equipes de transplantes, centros de transplantes, você melhora não só o programa nacional, estadual ou local de transplantes. Você obriga todos os serviços de saúde a melhorar a sua qualidade, desde a humanização do atendimento no momento da urgência e emergência, no momento do tratamento do paciente crítico, porque a forma como a equipe trata o paciente terminal é decisivo para o apoio e o envolvimento da família para autorização para o ato de doação, desde a melhoria dos serviços de urgência e emergência, porque você precisa ter equipes mais bem preparadas, com laboratório diagnóstico melhor, com estrutura de apoio de UTI, de cuidados intensivos melhores naquele hospital, para suportar um paciente, monitorar o paciente, captar de forma adequada o órgão. Você melhora as relações entre todos os pontos de atenção da rede do Sistema Único de Saúde, a relação entre o hospital e a Secretaria Municipal, entre o hospital e a Secretaria Estadual, porque o fluxo de informação tem que melhorar para o órgão ser transplantado da forma correta, para o registro da informação acontecer, para estar incorporado no Sistema Nacional de Transplantes, e você gera um grande envolvimento de usuários que, às vezes, não são usuários diários do SUS e que só usaram o SUS no momento crítico da sua vida como o momento do transplante e passam a ser um grande defensor do sistema público, que é o maior programa mundial de transplantes públicos e gratuitos do mundo inteiro, e isso ajuda a fortalecer cada vez mais o SUS. Então, a nossa aposta, a aposta do Ministério da Saúde, é, através da estratégia de fortalecimento da qualidade do Sistema Nacional de Transplantes, promover mudanças no conjunto do Sistema Único de Saúde, com aquilo que tem que ser uma obsessão de todos nós, que é a qualidade no SUS, o SUS tem que ter a qualidade como obsessão, a qualidade do atendimento, a redução das filas, do tempo de espera, organizar o tempo de espera, por isso que nós apostamos tanto no Sistema Nacional de Transplantes e, por isso, quero agradecer aqui a presença de todos. E vamos abrir para as perguntas aí, é isso? Muito obrigado. Ministro Padilha, bom dia. Tiago, TV Record News. Vocês estão lançando mais uma campanha, o secretário de Saúde, Rafael, comentou que ele quer aprimorar a notificação aqui no DF e a nível de Brasil. Qual que é o maior gargão hoje? Doadores ou estrutura do Sistema Único de Saúde? Eu diria que são as duas coisas. Nós precisamos, a campanha, é para buscar sensibilizar cada vez mais, aumentar o número da manifestação e do desejo de doação. Nós queremos ampliar cada vez mais que os brasileiros, que são tão solidários, respondem bem a manifestações de solidariedade, aumentem esse desejo de doação, manifeste isso para a sua família, para os seus familiares, usem instrumentos como o Facebook para isso, para que a gente tenha cada vez mais um número maior maior de pessoas que estejam dispostas a serem doadoras de órgãos, nos mais variados momentos, inclusive, porque não necessariamente todo o ato de doação significa doar só depois no diagnóstico de morte encefálica. E, paralelo a isso, concomitante a isso, uma qualificação cada vez maior das estruturas do Sistema Único de Saúde, e, sobretudo, termos cada vez mais organizações procuradoras de órgãos e centros de transplantes nos estados do norte e nordeste do país e no interior do sul, sudeste e centro-oeste. Por isso que esse caminho, essa estratégia que mostrou que vem dando certo em 2011 e 2012 pelo aumento do número de transplantes, pelo aumento de organizações procuradoras de órgãos, ou seja, equipes especializadas para fazer essa captação, saímos de 10 em 2010 para 62, agora em 2012, com aumento do número de transplantes e de captação de órgãos na região norte e nordeste do país, mostram que o caminho está correto, mas nós queremos aprimorar e intensificar cada vez mais esse caminho. Ministro Joana da Folha, na última coletiva sobre o assunto, vocês falaram sobre a taxa, que era 11,4 em 2011, e a meta era chegar a 15 em 2014. O senhor falou que acha que a meta vai ser atingida antes, eu queria saber se no primeiro semestre a gente pode ter uma ideia de qual foi a meta desse ano? Não, então, deixa eu falar, Joana, no primeiro quadrimestre nós identificamos 13,6 por milhão de pessoas, 13,6 atos de doação por milhão de pessoas. Quando a gente junta os dados agora do primeiro semestre, isso é sazonal, essa oscilação que existe, ultrapassou 12, 12,6, 12,8. 12,8 nós temos agora no primeiro semestre. A meta que nós tínhamos para o ano de 2012 era chegar a 12 por milhão e a meta para 2013 era 13 por milhão. Então, nós estamos acreditando que nós vamos superar a meta de 2012 e é possível que a gente atinja já em 2012 a meta de 2013 e nós acreditamos que chegaremos até 2014 atingindo a meta. Quando eu falei antecipar, era a meta que nós tínhamos para esse ano. É lógico que o ato da doação depende não só do desejo de ser doador e da captação, mas do evento óbito, do evento da morte encefálica. Então, tem uma sazonalidade ao longo desses meses que você não pode inferir a partir desse primeiro semestre do que vai acontecer que isso se mantém até o final. Mas nós acreditamos que nós vamos superar a meta de 12 por milhão. E tem alguns estados que já chegaram, já atingiram padrões europeus de doação. Estado de Santa Catarina, São Paulo, Ceará ultrapassou 20 por milhão, foi um grande avanço no Ceará. E dos estados que mais cresceram, o estado do Rio de Janeiro foi um dos que mais cresceu de 2011 para 2012. Então, tem alguns estados que tinham um baixo ritmo de doação que está ampliando bastante isso. Estamos acompanhando, incentivando com recursos, apoio técnico, comitê estratégico e nós queremos superar ainda mais essa meta. E só para terminar, eu queria saber um pouquinho da história da Nívia, que é a estrela de uma das campanhas. Você pode esperar, Joana? Você espera, depois todo mundo vai falar aqui, cantar, vai tudo. Espera aí, Nívia. Ministro, bom dia. Eu queria ter um pouco mais de informação sobre esse projeto, essa tutoria com países da América Latina e países de língua portuguesa. Eu poderia explicar como é que vai ser feito isso, os 10 milhões são também para esses países, como é que vai ser a capacitação, a escolha dos projetos? Nós estamos, com essa portaria, nós abrimos para a apresentação de projetos de tutoria. A grande prioridade, obviamente, do Ministério da Saúde são projetos de tutoria dentro do Brasil para o fortalecimento de montagem de equipes de realização de transplantes no nosso país, com foco muito claro no interior do sul-sudeste e os estados do norte, nordeste e centro-oeste do país. Os projetos, nós não fixamos valores a priori de cada um dos projetos, eles serão apresentados porque alguns centros de tutoria podem assumir tutorias de estados mais distantes, um número maior de estados, então nós deixamos flexível isso, então o centro de tutoria que apresenta e tem um comitê de avaliação que é do Sistema Nacional de Transplantes. Um dos critérios exigidos é que o centro que venha se candidatar a ser um centro tutor ele tenha pelo menos dois anos de experiência de realização de transplante daquele tipo de órgão que ele quer ser um tutor e um critério de priorização é se o centro realiza mais de um tipo de transplante de órgão porque nós queremos fortalecer essa ideia de centros multitransplantadores também porque dá ganhos de qualidade e faz com que os centros assumam os transplantes mais complexos. Dentro desses projetos estará aberta a possibilidade desses centros apresentarem projetos de parcerias tanto com a América Latina quanto de países da língua portuguesa sobretudo pensando o continente africano. Isso faz parte de um conjunto das ações de cooperação bilateral que o Brasil realiza sobretudo a cooperação Sul-Sul o Ministério da Saúde hoje juntamente com o Ministério da Defesa são os dois ministérios que tem o maior volume de cooperações internacionais através o mecanismo de cooperação através da ABC de cooperação técnica apoio à instalação trocas de experiências e o Sistema Nacional de Transplantes que hoje isso já é um pouco feito através das universidades da própria BTO nós queremos estruturar isso também com parte da política de cooperação internacional do Ministério da Saúde. Ministro eu queria saber o número de pessoas na fila de espera e quais são os órgãos mais demandados a principal fila de espera é o transplante de rim sobretudo porque tem uma relação direta com algumas doenças muito prevalentes no nosso país como hipertensão diabetes além de doenças específicas do rim como pialonefrides síndromes nefróticas que podem levar à falência do órgão do rim ele é o mais comum nós tínhamos cerca de 19 mil pessoas na fila de espera de transplante de rim ele tem uma característica também que a pessoa permanece por um período mais longo com a sobrevida mais longa mesmo na fila de espera porque a pessoa fica mantida através de diálise se mantém por um período mais longo esse paciente a fila de espera tem duas tem duas relações diretas primeiro a capacidade de estruturar serviços para ampliar o número de transplantes os nossos dados tem mostrado que nós temos ampliado um crescimento sustentável da ampliação de transplantes e nós acreditamos que essa proporção de 13% de aumento no primeiro semestre nós teremos um aumento ainda maior em função dos impactos financeiros dessa nova portaria que nós editamos em maio desse ano que ainda não impactaram fortemente nesse crescimento então essa é uma questão fundamental a outra são características de compatibilidade o órgão doado tem que encontrar um receptor compatível isso faz com que alguns tipos de transplantes você tenha mais dificuldade de reduzir a fila de espera por conta dessa compatibilidade é um comitê do sistema nacional de transplantes comitê do sistema nacional de transplantes vamos montar um comitê tem várias câmaras técnicas de avaliação de projetos e a coordenação do sistema nacional de transplantes mas ele vai escolher quem vai fazer a tutoria e quem vai ser vai ser no projeto o centro que quer ser tutor ele apresenta quais são os estados quais são as regiões que ele quer apoiar a formação de centro de transplantes e o critério de priorização e se ele apresentar estados o interior da região sul e sudeste e estados do norte nordeste centro-oeste ministro eu faço a cobertura para o sul do país Santa Catarina e Rio Grande do Sul nós temos dados principalmente você já citou Santa Catarina mas do Rio Grande do Sul é a importância do sul nesse cenário de transplantes no Brasil como um todo eu diria que tem alguns destaques Santa Catarina hoje tem um padrão tanto a ampliação do número de transplantes como também em relação a doação de órgãos por milhão de pessoas tem um padrão europeu o Paraná tem um grande destaque foi ter zerado a sua fila de transplante de córnea atingiu esse ano em 2012 fez parte de um dos seis estados e o estado do Rio Grande do Sul eu diria que o grande destaque do estado do Rio Grande do Sul no sistema nacional de transplantes sobretudo o transplante de pulmão que nós o crescimento do transplante de pulmão tem relação direta também com o aumento do estado do Rio Grande do Sul e nós apostamos muito o estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro no transplante de pulmão no nosso país nós apostamos muito num forte crescimento de transplantes de pulmão no Rio Grande do Sul em função dessa nova portaria que nós editamos em maio que dá mais recursos aumenta em 60% a tabela SUS o valor do procedimento que o Ministério da Saúde paga por ser em centros que realizam transplantes mais complexos e grande diversidade então eu diria que são os grandes destaques dos três estados do sul do país neste momento faremos a entrega do prêmio anual Destaque na Promoção de Doação de Órgãos e Tecidos este prêmio tem como objetivo homenagear pessoas e instituições e ou empresas que tenham apresentado destaque em âmbito nacional na promoção da doação de órgãos e tecidos para fins de transplantes por meio de atividades educativas campanhas apoio e outras atividades e ações consideradas relevantes convidamos para receber o prêmio das mãos do senhor ministro de Estado da Saúde Alexandre Padilha na categoria pessoa física o senhor Luiz Augusto Pereira coordenador do serviço de transplantes da Santa Casa de São Paulo com papel relevante na condução da central de transplantes do Estado de São Paulo nos últimos dez anos colaborando na consolidação do maior sistema estadual de transplantes e implantação das organizações de procura de órgãos e comissões intrahospitalares de transplantes no Estado de São Paulo neste momento convidamos para receber o prêmio na categoria pessoa jurídica a empresa Gol Linhas Aéreas representada neste ato pelo senhor Adalberto Buxan vice-presidente técnico da companhia a Gol Linhas Aéreas é parceira do sistema nacional de transplantes e vem atuando efetivamente como uma das principais parceiras do Ministério da Saúde na efetivação da logística para transporte de órgãos e tecidos a todos os estados brasileiros minimizando as dificuldades de distância dos extremos do país convidamos também o senhor Regis Gonçalves Pinheiro defensor público do Estado do Ceará papel fundamental na parceria entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará através de um convênio de celebração de cooperação técnica trazendo soluções para os casos que necessitam de parecer judicial sempre presente 24 horas por dia à disposição da Central de Transplantes do Ceará convidamos o senhor Rafael Fábio Maciel chefe da equipe transplantadora do Estado da Paraíba o senhor Rafael trouxe esperança de transplante aos pacientes renais da Paraíba conseguiu reorganizar a equipe de transplante de rim na cidade de Campina Grande e implantou um laboratório especializado no atendimento dos pacientes renais com essa iniciativa e determinação alavancou os transplantes em todo o Estado atendendo inclusive aos pacientes vindos da capital para atender essa demanda iniciou uma campanha para a construção de uma casa de apoio conseguindo apoio da Prefeitura e de outras entidades convidamos agora a senhora Luciene Barbosa de Souza presidente da Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos do Brasil e vice-presidente da Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos Internacional doutora Luciene é especialista em transplante de córnea e cirurgia refrativa vem contribuindo de maneira significativa para zerar a lista do Estado de São Paulo além de ser membro da Câmara Técnica de Tecidos Oculares convidamos o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal neste ato representado pelo senhor João Gabardo dos Reis superintendente do Instituto o Instituto de Cardiologia vinculado a Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul estabeleceu-se no Distrito Federal em 2009 funciona ao lado do Hospital das Forças Armadas é especializado em cirurgias cardíacas e procedimentos de alta complexidade 80% de sua capacidade instalada é direcionada ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde e 20% para a saúde suplementar realizou em 2012 14 transplantes cardíacos e 24 transplantes hepáticos chamamos agora o representando o hospital Adão Pereira Nunes o senhor Cristian Ferreira diretor-geral trata-se de hospital público localizado no município de Duque de Caxias Baixada Fluminense que vem se destacando no estado devido a sua crescente e indispensável participação no processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes tornando-se o líder estadual no ranking de notificações de morte encefálica taxa de efetivação de doação em entrevistas familiares assim como no total de doações por instituição no decorrer do ano de 2012 convidamos agora representando a TV Cidade Verde da cidade de Teresina a senhora Indira Gomes de Albuquerque a TV Cidade Verde realizou um programa especial intitulado Natal da Cidade dirigido especialmente a doação de órgãos e tecidos para transplantes envolvendo todo o processo doação transplante foram realizadas várias reportagens especiais envolvendo todos os segmentos da sociedade as reportagens foram ao ar durante o mês de dezembro e finalizou com um programa especial de 4 horas de duração para todo o estado do Piauí iniciativas assim são de extrema importância para esclarecimento e conscientização da população do seu papel nesse processo meu nome é Duda Ribeiro tenho 50 anos eu tenho 1 ano e 8 meses de vida eu fui transplantado de fígado ano passado no Rio de Janeiro eu dou graças a Deus a tantas pessoas mas vou começar primeiro pelo doador um rapaz de 17 anos na cidade de Toledo no Paraná e principalmente a mãe dele que nesse momento tão difícil pensou fica tranquilo ministro essa mãe pôde pensar numa outra pessoa eu fiz 6 cirurgias eu tive um tumor neuroendócrino é um tumor raro normalmente não daria não daria em um transplante mas no meu caso ele já tinha tomado meu fígado quando eu descobri eu estava em cartaz fazendo dona flor e seus dois maridos que eu fiz 5 anos quero avisar também aos senhores que nesse período inteiro foram dessas 6 cirurgias 12 sessões de químio eu fiz dois filmes aí assalto ao banco central eu estou com 50 quilos em Helena eu estou com 50 quilos fazendo o irmão do Helena até deu certo porque eu estava magrinho para a época era bom para o personagem mas e fiz dona flor continuei fazendo e eu estou aqui exclusivamente porque a partir do momento que eu fui salvo por todo um processo no sistema ministro que vai desde o trabalho de vocês ao trabalho de principalmente pela família do doador eu simplesmente a partir de então eu comecei a divulgar naturalmente pela minha pouca visibilidade dona flor era um espetáculo que botava mil pessoas por sessão então quando acabava a sessão eu falava que eu estava vivo eu voltei a trabalhar com dois meses e meio de transplante eu fiz a cirurgia no dia 19 de janeiro de 2011 e no dia 20 eu tive uma hemorragia que eu digo que foi causada por diferença de bitola um rapaz de 17 anos e um cara de 49 na época bitola diferente e aí como os médicos disseram eu babei a noite inteira sangrei aí eu fui operado no dia 20 bati o recorde quatro dias depois eu estava em casa dois meses e meio depois eu estava fazendo o espetáculo dona flor em Guarulhos do transplante até hoje foram 45 cidades nas 45 cidades eu divulguei isso sem me preocupar em estar aborrecendo ninguém e eu pedi ao Jô Soares para ir ao Jô para falar sobre isso eu fui no Jô ano passado com sete meses mas eu acabei falando tanta palhaçada lá que o Jô acabou não entrando no assunto desse ano eu pedi de novo ele me ofereceu dois blocos aí eu falei sobre isso sobre essa importância na campanha e lá no Rio de Janeiro a gente fez também para divulgar ministro o número 155 que é o número que a gente divulga para as pessoas terem noção eu uso através do Facebook eu uso através do Twitter uma notícia aqui para o pessoal da Gol ontem a Fernanda Pagineme acabou de me divulgar aqui que ela disse que teve um paciente teve um acompanhante ilustre no voo que foi um fígado para uma criança de 10 anos e a minha história de captação foi tão difícil a minha história é tão interessante mas essa eu vou fazer um dia um filme algo sobre isso foi tão bacana foi tão difícil e tão bacana que eu tive quatro chamados três não aconteceram eu no quarto chamado me avisaram era uma terça-feira dia 18 falaram assim para de comer agora porque a gente arranjou um órgão para você quando eu tocava o telefone que tinha o nome do meu médico que o doutor Joaquim Ribeiro eu já tremia aí ele falou para de comer foi terça-feira meio dia aí quando foi seis horas da tarde ele falou pode comer aí meia-noite falou para de comer e ele falava uma coisa muito interessante para mim ele sempre falava assim agora deita e dorme descansa um pouco porra descansar vou fazer um transplante vou descansar como e foi porque eles pegaram um avião da polícia civil saíram no Rio de Janeiro com dois grandes pilotos pegaram uma chuva em três estados Rio São Paulo no Paraná não conseguiram posar na cidade de Cascavel nem foram posar em Guarapuava e aí 400 quilômetros de distância e aí não tinham chovia muito não tinha quem o levasse a família do doador já estava quase 24 horas querendo enterrar e aí eles pegaram um senhorzinho com um escorte antigo falou eu levo vocês e levou eles e o meu médico falou eu pensei que eu fosse ser o seu doador porque ele correu muito dirigia muito mal quando chegou lá o pai do doador mudou de ideia disse que não não queria aí meu médico disse que ele sentou esperou de novo a equipe chegou abordou e aí a mãe bateu o pé sempre nisso na hora de ir embora ministro os médicos avisaram melhor vocês irem para fora de Iguaçu lá você pega um avião enquanto isso eu estou sem comer no Rio mas eu comi um japonês eu falei já que vai ser então pedi um japonês em casa comi uma comida japonesa já que se tivesse que ir comida japonesa fui embora aí no dia seguinte eles foram até fora do Iguaçu na hora de pegar o avião um rapaz que não sabia dessa legislação se é que é essa palavra que podia os médicos entrar no avião sem passar e falaram aqui o senhor não entra ele não vou entrar não aqui o senhor não entra não eu vou entrar se eu chamo a polícia é porque eu vou entrar então eles conseguiram embarcaram aí queriam colocar o órgão lá embaixo ele falou de maneira nenhuma ele vai do meu lado não pode vai não pode e eu sem comer isso é importante lembrar do outro lado é muito importante lembrar porque a gente fica esse tempo todo sem comer e aí eu sou tão grato porque passa pelos pilotos passa por esse senhor passa pelo hospital que fez a captação passa pela mãe passa pelos meus médicos os meus amigos familiares a campanha que fizeram para que eu recebesse eu tinha muita transfusão de sangue a gente conseguiu no carnaval com que a gente não só o meu hospital que é o hospital Adventista Silvestre que eu sou literalmente apaixonado pelo trabalho que fazem lá no SUS também por lá e a gente conseguiu que tivesse sangue também para o Hemorrio de tanta gente que foi fazer essa doação para os senhores terem uma ideia desculpe alongar mas é tão importante que eu possa falar isso do prazer que eu tenho nós teremos agora três pessoas foram transplantadas são três por acaso três artistas eu, Janequine e a Drica os três vão estar nas próximas três novelas da Globo eu acho que isso tem um significado muito especial o significado de que o sistema de saúde do nosso país existe de que a doação é uma coisa da maior importância da maior importância então eu tenho hoje em dia não quero ser o garoto propaganda falar sobre isso eu quero também tocar minha vida vou fazer agora vou substituir o Zé vou fazer Salve Jorge a novela vai ter um transplante de rim vai ter um transplante de rim a gente vai poder abordar esse assunto de uma outra maneira também e toda vez que há na novela na Globo alguma coisa que os senhores aí atrás divulgam nos seus meios de comunicação saibam os senhores que aumenta na mesma hora a doação isso é impressionante a novela das seis teve um transplante aquela semana o meu hospital falou que aumentou enormemente então minha função como um artista além de entreter os senhores é também poder servir de porta-voz para quem passou por uma situação extremamente delicada para quem hoje pode curtir a vida da maneira melhor possível voltei a pegar onda voltei só não voltei a jogar bola porque eu tenho medo que batam no meu fígado é muito novo mas eu voltei a fazer tudo o que eu fazia antes foram três anos muito difíceis mas que por algum motivo especial isso aí cabe a cada um na sua filosofia espiritual ou não entender mas para cada um serve para que a gente aprenda mais cresça mais possa ajudar as pessoas muito obrigado ah e o meu agradecimento ao SUS eu faço as minhas revisões pelo SUS sou muito bem tratado muito bem tratado e lá eu estou sempre com as pessoas que estão na fila esperando eles me usam muito nisso me levam nos leitos para falar com as pessoas eu tenho muito orgulho disso de poder passar essa palavra digo sempre vocês estão muito bem encaminhados aqui muito obrigado convidamos o ministro de estado Alexandre Padilha a entregar ao ator Duda Ribeiro o seu diploma convidamos o ator José de Abreu para pronunciar suas palavras bom gente segundo ano que eu estou aqui nessa cerimônia ano passado a gente fez lá no teatro nacional meu contato com esse campo da atividade médica começou com a nomeação do meu amigo Padilha para ministro e não sabia nada sobre isso totalmente leigo no assunto e me deparei com uma realidade muito muito agradável para o Brasil saber que nós somos no Brasil talvez um dos países que mais rapidamente cresce nesse aspecto a gente já tem estados onde a fila de córnea é zero pode-se fazer um transplante quase que imediatamente seis estados brasileiros aquela média que o ministro estava falando para a Ana sobre a gente chegar a níveis a parâmetros internacionais de número de doadores por milhão de habitantes e encontrar ao longo desse um ano e pouco que eu estou envolvido com isso pessoas como Duda e como a Nívia Maria que viveram momentos difíceis e que estão aqui de novo vivendo em função de um ato de alta humanidade um ato extremamente digno de um doador que resolveu permanecer vivo através de outra pessoa é um prazer muito grande poder participar desse avanço que nós temos tendo no Brasil e gostaria de pedir a cada um de vocês que estão aqui fazer o que eu comecei a fazer na minha casa no meu vizinho no meu prédio no meu bairro falar sobre isso conversar com as pessoas com o cara da padaria com o cara da banca de jornal com o motorista de táxi qualquer ser humano pode ser doador qualquer ramo de atividade que a gente desenvolva a gente pode convencer os colegas a ajudar a gente nesse nesse caminho é isso que eu tinha a dizer convidamos o ator José de Abreu para receber das mãos do senhor ministro a sua homenagem Você acompanhou a reapresentação do lançamento da campanha publicitária do Ministério da Saúde para estimular as doações de órgãos no primeiro semestre de 2012 foram feitos 12.342 transplantes no país um aumento de 13% em relação ao primeiro semestre de 2011 seis estados conseguiram zerar a fila de espera pelo transplante de córnea Paraná Acre Espírito Santo Distrito Federal São Paulo e Rio Grande do Norte também foram premiadas pessoas e instituições que se destacaram na mobilização em prol da realização de transplantes no país as atividades fazem parte das comemorações do dia nacional de doação de órgãos e tecidos continue na NBR a TV do governo federal e tecidos